Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil e estamos aqui fazendo uma série de vídeos sobre projetos estruturais em concreto armado, utilizando o software Eberic. E estamos falando sobre concepção estrutural. A concepção estrutural, estamos repetindo isso sempre no início dos nossos vídeos, consiste em estabelecer esse arranjo adequado entre os vários elementos de uma edificação. Pilar, viga, laje, mudando dimensões, mudando a forma como eles estão espacializados, nós vamos ter resultados diferentes. Entretanto, nós buscamos uma condição que atenda simultaneamente aos requisitos de segurança, economia, durabilidade e compatibilidade com o projeto arquitetônico. Entretanto, ao privilegiar um desses quesitos, nós podemos prejudicar muito o outro. E aí a concepção pode também estar dentro de um elemento. Nós estamos trabalhando diferentes concepções de lajes estrelizadas. Nós já vimos a variável altura do comportamento. Trabalhamos com vigotas duplas e trabalhamos também com nervura transversal. E agora nós vamos aqui trabalhar com a condição de apoio. Vamos ver a influência do engaste das lajes nas vigas. Beleza? Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, já aqui no Eberic, Até então, nós estamos trabalhando sempre com as lajes bi-apoiadas. Se a gente voltar aqui para a nossa planilhazinha, nós colocamos a condição de apoio de todas bi-apoiada. E o que é isso? As lajes bi-apoiadas, elas não transmitem momento negativo nos apoios. Se a gente abrir aqui a grelha e escolher aqui uma dessas barras, por exemplo, dar um clique aqui na barra, Nós vamos perceber aqui que ela chega na viga com momento zero. E ela vai ter aqui o momento positivo máximo no meio do vão. Então, ela não tem momento negativo nos apoios. Nós podemos trabalhar o engaste dessas lajes nos apoios, nas vigas. E aí, nós provavelmente vamos obter momentos positivos menores e também deslocamentos menores. Vamos alterar aqui, vamos remover aqui a questão da nervura de travamento da nossa análise. E aí, vamos trabalhar aqui duas lajes, uma de 12 e uma de 16. A de 12 aqui vai ter um EPS de 8, mais uma capa de 4. Ok, observe que sumiu aqui a nervura transversal. E a outra com 16, enchimento de 12, capa de 4, repetição 1. Ok, uma laje de 12 e uma laje de 16. Certo? Observe que anteriormente, elas no nosso dimensionamento, elas não passaram aqui na questão do ELS. Quando nós trabalhamos ela com nervura transversal, a laje com 12 nem foi dimensionada, né? E a laje com a nervura transversal, com 16 de altura, passou. E agora, nós vamos trabalhar aqui o engastamento. Então, vamos aqui na aba modelo, aqui no grupo lajes, aqui tem um botão que tem as condições de engastamento, né? E vamos aqui clicar em engastar em viga. O software manda a gente selecionar a laje que nós queremos engastar. Vamos clicar aqui e depois ele manda selecionar os trechos da viga que nós queremos engastar. Então, vamos engastar aqui, ó, nos apoios, né? E vamos aqui dar um OK. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a laje L2. E dá um OK. Observe que aqui, ó, a linha já mudou. Era pontilhada, né? Para abrir apoio, para simplesmente apoiado, ela ficou aqui uma linha contínua indicando aqui o engasto, certo? Então, vamos atualizar aqui a nossa planilha. Vamos pegar essas duas aqui também como base, né? Até aqui. Ctrl C aqui, Ctrl V. Nós temos praticamente as mesmas condições. Só que aqui, ó, vamos tirar aqui a nervura transversal. Nós não estamos trabalhando. Está aqui um não. E aqui onde tem bio apoiado, vamos mudar aqui para engastada. E não temos ainda a região maciça, que é o nosso próximo assunto, né? A trabalhar. E vamos processar agora aqui a nossa laje. Estrutura processada. Vamos aqui dar um OK. Aqui para a janela de dimensionamento de lajes. As duas lajes foram dimensionadas ao LU, né? A primeira aqui, ó, temos uma tralissa TB8M com armadura de 8 em cada nervura. E a segunda também. Observe que a altura não diferenciou aqui o dimensionamento, né? Então, vamos aqui na nossa planilha. Tralissa TB8M nas duas situações. E um aço adicional, né? De 8. Uma barra de 8 em cada nervura. E aí, vamos observar agora o comportamento aqui, né? As flechas, né? A deformação. E aqui, pessoal, tá aqui a diferença, né? A laje L1 teve uma deformação de 1.44. 1.44. Observe que atende ao LS, é menor do que 1.54. E a laje L2 teve uma redução muito maior, praticamente, da metade aqui, ó, a deformação de L2 em relação a L1. que foi de 0.79, também inferior a 1.54, também atende ao ELS. Então, numa condição como essa, as duas situações, elas passam. O que vai diferenciar aqui, pessoal, como elas transmitem momento fletor, né? Para as vigas. Elas vão chegar com momento fletor negativo nas vigas. A gente abrir agora aqui a nossa grelha. Ó, nós vamos perceber aqui a diferença, né? Nós temos aqui, ó, na região das vigas, se a gente clicar aqui na barra, observe que a barra chega com momento fletor negativo, né? Vamos clicar aqui na barra vizinha, ó. Ainda temos momento fletor negativo, mais ou menos nessa região aqui, que o momento fletor vai estar positivo. Então, o momento máximo aqui no meio do vão, que está aqui de 0.806, vai ser muito inferior. as demais situações, né? Já que parte do momento aqui está sendo, está indo para a viga em virtude da condição de apoio, em virtude aqui do engaste, certo? E o que vai mudar aqui nesse caso, se a gente mandar aqui detalhar a viga, é que nós teremos agora aqui aço, né? para ser executado no apoio, né? Para que esse aço, ele consiga combater aos momentos negativos, né? O que não ocorria nas demais situações. Então, aqui nós temos na laje L1, 19 barras de 8 a cada 20 centímetros, espaçamento de 20 centímetros, e na laje L2, também 19 barras de 8 a cada 20 centímetros. Então, observe que nessa situação, se nós temos a mesma quantidade de aço no negativo, é mais econômico para mim trabalhar aqui a laje L1, já que também nós temos a mesma configuração de aço, né? Da treliça e do adicional, certo? Só que aqui nós temos uma situação de momento fletor negativo no apoio, né? Só que o nosso apoio, ele é composto, né? Essas vigotas, elas chegam e entre uma vigota e outra nós temos um material inerte, certo? E aí nós sabemos que numa situação de momento fletor aqui positivo, né? Nós temos as fibras inferiores tracionadas e as superiores comprimidas. Quando esse momento negativo chega aqui no apoio, essa situação se inverte, né? Nós teremos uma região tracionada na parte superior e uma região comprimida na parte inferior. E aqui nós temos que tomar cuidado, né? Já que se nós temos um inter-eixo de 49 e o dimensionamento manda colocar aqui uma barra a cada 20, né? Aqui entre uma vigota e outra nós teremos apenas uma capinha de 4 centímetros. E aí provavelmente essa capa de 4 centímetros ela não é adequada, né? Para absorver a compressão, certo? Então é necessário que a gente faça aqui uma análise um pouco maior, né? Eu fiz aqui uns cálculos manuais e nessa região aqui de momento negativo como nós vimos aqui na grelha, né? Nós temos aqui um momento negativo de 4.34 Se a gente voltar aqui para a aba de dimensionamento e vir aqui em armadura superior nós temos aqui um MDX de 6.54 na laje L1 e um MDX de 5.63 Então nós temos um momento negativo de 6.54 e 5.63 Eu fiz um cálculo aqui e isso aqui vai nos retornar, né? A linha neutra nessa situação ela vai estar passando aqui com cerca de 9 centímetros, né? Então a região comprimida vai dar exatamente no material inerte no material de enchimento certo? E aí nós temos um problema e eu já estou dando aqui um spoiler que nós temos que tentar resolver esse problema com uma região maciça Vamos aqui voltar para o slide para tentar exemplificar um pouco melhor Esse slide essas figuras eu peguei aqui do site da AutoQI Aqui a intenção era mostrar o engastamento entre duas lajes mas serve aqui para o nosso caso O nosso caso é como se essa laje aqui fosse engastada nessa viga E nós temos um momento negativo Então fica bem didático que nessa região aqui da laje aqui no ponto exato da viga nós temos uma região de aço que pode combater aqui que tem uma área de concreto interessante para combater a compressão Mas aqui no painel no painel da viga no painel da laje desculpe nós temos ainda um momento negativo na região das nevuras E aí no ponto exato da nevura nós conseguimos ainda ter uma área de concreto para combater essa compressão Mas no ponto onde nós temos o enchimento o enchimento não consegue resistir a essa compressão Mais uma vez voltando lá para a teoria de flexão nós temos uma região tracionada e uma região comprimida Então o ideal nessa situação é a gente trabalhar com regiões maciças nesses pontos onde nós temos momento negativo na nossa grelha E aí nós vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo Voltando aqui aqui para o ebérico se a gente volta aqui na grelha nós temos que entrar aqui para que esse dimensionamento fique seguro em toda essa região aqui de momento negativo para que ele não vá para o material inerte que não tem resistência para garantir esse combate a essa compressão na região inferior nós temos que trabalhar aqui uma região maciça e aí nós vamos também conseguir ver o comportamento dos maciços nas lajes traliçadas Então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo falamos aí sobre o comportamento do engaste em lajes traliçadas é um recurso também que nós podemos utilizar nesse caso como nós não temos condição de continuidade de lajes nós engastamos nas vigas e aí tem um detalhezinho ainda a ser resolvido que nós vamos falar na próxima aula no próximo vídeo com a utilização de maciços então se você gostou se achou bacana se achou interessante curte o vídeo segue o canal compartilhe aí com um colega e isso vai fazer com que esse vídeo fique mais disponível para o pessoal que está estudando que está batalhando procurando informação certo e aí essa informação vai chegar com certeza com mais facilidade a essas pessoas e se tiverem aí dúvidas ou sugestões tem aí os nossos canais de comunicação tem meu Instagram meu e-mail você pode também deixar os seus comentários no chat do YouTube então até o nosso próximo vídeo